Falando que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 16 mil maços de cigarros contrabandeados durante fiscalização na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Duas pessoas foram presas. Segundo informações da polícia, durante fiscalização dos documentos dos ocupantes de um caminhão baú, foi perguntado ao motorista se havia alguma carga sendo transportada, o que foi negado. Depois, o motorista disse que estava transportando uma mudança. Diante da contradição e do nervosismo apresentado pelos condutores, os policiais solicitaram a abertura do baú que fosse aberta. Após a retirada dos objetos da mudança, foram encontrados os cigarros contrabandeados. 16.250 maços de cigarros de origem estrangeira, 346 cigarros eletrônicos, 13 aparelhos de celulares, entre outros produtos contrabandeados.